Você já ouviu falar que toda crise traz uma oportunidade? Isso sim é uma verdade. Essa queda toda na Bolsa de Valores não é a melhor nem a pior, mas é sim mais uma oportunidade aparecendo. Só que não basta simplesmente a oportunidade existir. Você tem que estar pronto, tem que estar pronta para agarrar ela. Só que também não é agarrar de qualquer maneira, tem que ser da maneira mais eficiente possível. Porque quando a gente está falando sobre investimento em ações, existe uma maneira de você conseguir lucrar até 3 vezes mais. Eu te falo isso porque o tipo de ação que mais se valoriza logo depois desses momentos de crise como esse que a gente está passando, não é o mesmo tipo de ação que mais se valoriza durante as altas da Bolsa de Valores. Existe um tipo específico de ação que se valoriza muito mais na retomada das crises. Só que como a nossa Bolsa de Valores estava subindo já há mais de 4 anos, é muito provável que você não esteja investindo nessas ações que vão se aproveitar muito melhor dessa retomada da crise, que vai vir daqui a algum tempo. A gente não sabe se é daqui a uma semana, um mês ou até alguns anos. Mas o fato é que você precisa já estar pronto, estar posicionado para conseguir lucrar até 3 vezes mais com ações durante essa retomada da crise. Porque ela vai vir em algum momento. E se você não estiver pronto, você não vai conseguir ter esse tipo de resultado. E pode ficar bem tranquilo ou bem tranquila, que se você ficar até o final desse vídeo comigo, eu vou te explicar com detalhes como fazer isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 19º episódio do nosso quadro Mão na Massa. Um quadro onde eu te ensino a planejar os seus investimentos, onde eu te ensino a analisar investimentos e inclusive a investir tudo na prática. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises, como essa, uma grande crise que a gente está passando no momento em que eu gravo esse vídeo. E tem algumas perguntas que sempre chegam para mim em todo o vídeo que eu faço. Eu gosto já de endereçar no início de cada vídeo, para a gente não chegar no meio do vídeo com dúvidas. Então, primeiro ponto, primeira pergunta que sempre vem. Vinícius, tu vai me dar recomendações de investimento nesse vídeo? A grande resposta é que não. Eu nunca dei, não dou, nem nunca vou dar recomendações de investimento. Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não quero te tornar dependente de mim, um escravo, uma escrava minha. De forma que tenha que estar sempre me acompanhando, dedicando tempo, quem sabe me pagando, que muita gente é o modelo de negócio de muita gente, mas tudo bem, é o modelo de negócio de outras pessoas, não é o meu. Eu quero te dar liberdade para investir. Por conta própria. Tu tomar as próprias decisões de investimento e conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Com a bolsa em qualquer direção. Certo? Então, poxa, pensa bem. Quanto tempo, quanto dinheiro tu vai desperdiçar, tendo que estar sempre correndo atrás de alguém para te sugerir investimentos. Pensa no longo prazo. Quanto tempo vai levar a mais para tu conseguir realizar tudo aquilo que tu quer. Então, eu quero te munir das ferramentas necessárias para tu ter independência nos teus investimentos. A segunda pergunta que sempre surge. Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre em Alta. Tu vai querer me vender alguma coisa no final desse vídeo? Não. A grande resposta é que não. Nem se tu quiser entrar hoje no meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta, não tem como. Ah, Vinícius, eu te pago cinco vezes o valor para entrar hoje. O preço que tu cobra cinco vezes. Não, não aceito. Por quê? Porque isso eu levo a sério. Isso é o que eu faço da minha vida. Então, eu simplesmente abro poucas turmas, algumas vezes por ano, e eu acompanho de perto, lado a lado, os alunos. Se eu deixar todo mundo entrar a qualquer momento, aí eu não vou conseguir fazer aquilo que eu realmente quero fazer. Eu não vou conseguir dar o acompanhamento da maneira que eu entendo que é mais importante, que vai surtir os melhores resultados. Então, não tem como. O meu objetivo aqui hoje é dedicar 110% da minha energia para conseguir te ajudar e te mostrar como lucrar até três vezes mais investindo em ações nessa recuperação da crise que a gente está passando agora. Certo? Só antes de eu entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje, quero te dar um lembrete muito importante. Do dia 23 ao dia 29 de março vai rolar a Semana do Lucro Certo. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para tu conseguir lucrar, tanto com a bolsa em alta, quanto com a bolsa em queda. Inclusive, durante qualquer crise, inclusive durante essa crise, com respostas imediatas, com um plano para tu conseguir já sair da Semana do Lucro Certo, colocando em prática tudo que tu vai aprender lá e já lucrando com essa queda da bolsa. Certo? Como que tu faz para te inscrever para esse evento que é fechado, online e gratuito? Se tu estiver assistindo pelo YouTube, está aqui embaixo no box de descrição desse vídeo, tem um link. Clica nele que tu vai ser redirecionado para uma página. Nessa página, tu vai ter que inserir o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links e ter acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no perfil que está lá na minha Bill. Vai estar no link que está lá no meu perfil ou na minha Bill. É a mesma coisa, né? Então, entrando no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius, vai ter um link lá. Clica no link e faz a tua inscrição que a gente vai estar junto a partir já do dia 23 de março. Certo? Aviso dado, então, vamos lá. Qual é o cenário que a gente está passando agora? O cenário atual é uma possível crise mundial começando em 2020. Inclusive, eu fiz um vídeo do quadro Você Sempre em Alta. Tu pode pesquisar no meu canal no YouTube. Você Sempre em Alta. Hashtag 005 Vinícius. Se tu digitar isso daqui no YouTube, tu vai encontrar esse vídeo onde eu explico por que a gente pode estar passando por uma crise mundial. Entrando em uma crise mundial. E por que que talvez esse cenário, ele possa durar por mais tempo, mas também possa durar por menos tempo. Todo cenário eu explico isso nesse vídeo do quadro Você Sempre em Alta 005. Mas o fato é que a gente está passando por uma crise que foi disparada. O gatilho foi o próprio coronavírus, mas não é ele o grande motivador de toda essa crise. Tem vários problemas que eu explico nessa aula do quadro Você Sempre em Alta, que eu explico que já existem há anos, há mais de uma década, alguns deles. E o coronavírus veio como um gatilho, ativando isso. E tudo isso, toda essa conjuntura pode gerar uma crise mundial, quem sabe a maior crise mundial da história. Começando agora, em 2020. E nesse cenário de crise mundial, a gente já está vendo até o dia de hoje, por exemplo, uma queda de quase 50% das ações. No momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez no momento que eu finalize ele já seja uma queda de 50%. Mas a gente está pertinho, já passou dos 45%. E o que acontece? Poxa, dá para dizer que as ações vão parar de cair? Não dá para dizer. Em 1998, a gente teve uma queda de 65% nas ações. Lá em 1929, nos Estados Unidos, teve uma queda de 89% durante a crise nas ações. Então, a crise pode demorar mais tempo e pode levar as ações ainda mais para baixo. E aí, com base nisso, muitas pessoas começam a se perguntar, é hora de vender todas as ações? É hora de parar de investir em ações? Porque, poxa Vinícius, se já caiu quase 50%, mas pode chegar a 89% ou quem sabe até mais, né? Porque não é porque só caiu até 65% no Brasil. Ou 89% nos Estados Unidos, não quer dizer que não possa cair mais. Pode cair 90%, pode cair 91%. Isso é totalmente natural. Até 99% pode cair. 100% é difícil porque não vai ser tudo que vai quebrar, certo? Mas a grande pergunta que fica é, é hora de eu vender todas as ações? É hora de eu parar de investir em ações? E o que eu vou te falar agora? Um investidor sempre em alta, jamais, foca nessa palavra, jamais deixa de investir em ações? Isso aqui precisa ficar muito claro na tua cabeça, né? Um investidor sempre em alta, um investidor que lucra durante as altas e as quedas da Bolsa de Valores, ele jamais deixa de investir em ações. Sabe por quê? Porque acontece, essa crise que a gente está passando agora, que pode se tornar uma crise mundial, iniciando em 2020, o que pode acontecer? Ela pode durar, quem sabe, mais uma semana. E aí, daqui a pouco descobrem a vacina para o coronavírus, e aí essa vacina é espalhada por todo o globo, por todo o planeta, as pessoas tomam vacina, daqui a um mês está tudo certo, as empresas voltam a funcionar, e não gerou uma crise tão grande assim. Agora, pode ser que as vacinas deem errado, pode ser que os testes deem errado, que a vacina seja descoberta daqui a quatro meses, e aí o cenário vai ser totalmente outro. Tem várias empresas fechando as portas, parando de funcionar, e aí daqui a quatro meses várias já vão ter quebrado, porque não está entrando dinheiro, e elas têm dívidas para pagar, praticamente toda empresa tem dívidas para pagar. E aí, como é que elas vão pagar essas dívidas? Elas vão falir, bancos podem vir a falir, podem levar outras empresas que têm investimentos nesses bancos à falência. Então, o que acontece? Essa crise pode ser passageira, como pode demorar anos para ter uma recuperação dessa crise. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, e não só nessa crise, é em qualquer crise. Assim funciona exatamente para os momentos de crescimento econômico. Até dezembro de 2019 estava tudo lindo, tudo subindo, as ações subindo, todo mundo feliz, mais de um milhão e cem mil novos investidores na Bolsa de Valores, que agora estão perdendo quase 50% do seu dinheiro, porque a maioria estava investindo somente em ações. Então, o que o investidor sempre em alta faz? Ele jamais deixa de investir em ações, porque ele sabe que talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, as ações comecem a explodir, e a ter uma alta absurda. Então, ele vai estar posicionado, tanto nesses momentos de queda, quanto nos momentos de alta. Só que ele sempre vai estar o quê? Ele sempre vai estar assegurado. Poxa, vou sair de carro? Eu tenho que ter um seguro para o meu carro. E se tiver uma colisão, se tiver uma batida entre os carros, e eu bato num carro lá muito mais caro, num carro que vale, sei lá, um milhão de reais, se eu não tiver seguro, quem é que vai bancar aquele carro? Vou ter um grande prejuízo. Quem sabe, eu bato meu carro em algum lugar, eu tenho uma pressão baixa, eu desmaio, e aí eu bato num poste, dá perda total no carro, eu vou perder todo o valor do carro, se eu não tiver um seguro. Quando eu invisto em ações, o que o investidor sempre em alta faz? Ele sempre vai estar assegurado. Vou sair no dia nublado? Eu saio da guarda-chuva. Vou sair no dia ensolarado? Vou ter que dizer o que eu faço. No meu carro tem um guarda-chuvas. Por quê? Porque o tempo pode virar. Então, eu estou sempre assegurado. Então, o investidor sempre em alta, ele vai estar sempre investido em ações, porque talvez as ações comecem a explodir daqui a pouco, porque tem uma recuperação dessa crise, e ela vai ser bem menor do que a gente espera. Ou talvez a crise vá se agravar, as ações vão continuar se desvalorizando, mas os seguros podem explodir. Assim como estão explodindo, a gente está vendo aí quem são esses seguros. Investimento em dólar e ouro, principalmente. E o que está acontecendo agora? O dólar está nas suas máximas históricas, chegou a bater quase R$5,25, o ouro está nas máximas da década, subindo fortemente. A gente pode ver uma alta do ouro aí de 100%, mais de 100% desde 2017, mais de 50%, mais de 70% desde 2018, mais de 50% desde 2019, mais de 20% desde o início do ano. Então, a gente vê essa grande alta desses investimentos que se comportam como seguros. E o investidor sempre alto também investe em fundos imobiliários e títulos públicos, que combinando tudo isso, eu vou ensinar isso com muito mais clareza na semana do lucro certo, combinando tudo isso, ele consegue lucrar com a bolsa em alta ou com a bolsa em queda. Só que para eu conseguir isso, o que acontece? Eu preciso estar posicionado nesses investimentos, nesses investimentos e nesses investimentos. Se eu optar por nutrir expectativas sobre o futuro e escolher um ou outro para investir, não funciona. Tu vai perder dinheiro nesse processo. Aí tu vai ser um investidor ou uma investidora da esperança. E aí, tu vai perder dinheiro no meio do caminho, porque vai vir uma surpresa, tu não consegue prever o futuro, tu vai ter uma desvalorização, vai perder dinheiro, e depois que tu perde dinheiro, fica muito mais difícil rentabilizar o teu dinheiro só para tu voltar para o zero a zero. Se tu perdeu 50% nas ações, agora tu tem que valorizar 100% só para empatar, para ter o dinheiro que tu tinha antes da queda. Então lembra, quando tu perde dinheiro, tu tem muito mais trabalho. Por isso que o investidor sempre em alta, ele combina os investimentos para ele conseguir lucrar em qualquer cenário. Certo? Então, te dei a clareza de que não é hora de deixar de investir em ações. Inclusive, se tu estiver deixando de investir em ações agora, tu vai cumprir a máxima do investidor perdedor. Por quê? Poxa, se eu comprei ações lá em alta e vou vender em baixa, eu estou comprando caro, vendendo barato. Basicamente, é tudo que eu preciso fazer para ter prejuízo. Então, esse não é o momento de sair correndo desesperado. Se tu investiu meio na corrida, meio, poxa, eu quero aproveitar essa alta, quero aproveitar essa oportunidade e não sabia bem o que eu estava fazendo, é hora de conhecimento. De tu conhecer um método claro de investimentos, que o melhor que eu conheço é o método investidor sempre em alta, por isso que eu vou fazer esse evento para ajudar mais pessoas a conseguirem lucrar com a bolsa em qualquer direção. Certo? E aí, beleza. Entendi. Não é hora de deixar de investir em ações. Não importa se é crescimento ou se é crise. Mas, vamos relembrar, como se analisa, como analisar uma ação para investir. Basicamente, eu vou explicar isso o passo a passo na Semana do Lucro Certo, mas são três pilares. O primeiro pilar que eu identifico é o preço da ação, depois a rentabilidade da empresa, depois o endividamento da empresa. E tem muita gente que só está começando a dar bola para esses dois fatores aqui nesse momento atual, em momentos de crise. em momentos de crescimento, muita gente, poxa, eu não quero saber se a ação está cara ou está barata. Por quê? Porque ela está se valorizando, só isso que importa. Muita gente investindo em ações de empresas que estavam com preços extremamente altos, preços em relação ao lucro que a empresa gerava, preços em relação ao valor do patrimônio da empresa. E aí, o que aconteceu? Quais foram as ações que mais se desvalorizaram nessa crise? desvalorizaram nessa crise? Eu te pergunto, as ações mais caras. Agora, rentabilidade, eu preciso ver, poxa, não adianta só eu comprar uma ação barata de uma empresa que não é rentável. Poxa, por quê? Porque no longo prazo, o preço das ações segue o lucro por ação das empresas. Então, eu preciso de uma empresa que tenha uma alta rentabilidade, porque assim, eu vou ter uma aceleração no preço das minhas ações com o tempo. só que não adianta nada. Eu preciso focar também no endividamento. Por quê? Não adianta nada eu comprar uma ação barata de uma empresa rentável se for uma empresa extremamente endividada. Por quê? Pensa no cenário agora. Qual é o cenário agora? Empresas parando, fechando as portas. Até a Disney já fechou as portas. Tudo parando. Se é uma empresa altamente endividada, pode escrever. Daqui a pouco vai começar a quebrar várias empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, se essa crise durar mais tempo. Por quê? As empresas têm dívidas e aí não está entrando dinheiro. Elas não têm dinheiro em caixa para pagar suas dívidas, para pagar as parcelas. Talvez elas tenham por algum tempo, mas talvez elas não vão conseguir ter por tanto tempo assim. E aí, por causa do alto endividamento das empresas, o que vai acontecer? Empresas vão começar a quebrar. Empresas podem começar a falir. Então, dá uma notada agora. Quais foram as ações que mais se desvalorizaram nessa crise? As empresas endividadas. E não adianta nada eu ter uma alta rentabilidade em uma ação, poxa, se depois, no momento de queda, ela vai cair o dobro, o triplo do que as outras ações. Então, eu preciso respeitar esse tripé. É assim que eu analiso uma ação na hora de investir. Mas o que isso tem a ver, Vinícius, com a recuperação das ações nessa crise? A recuperação dessa crise, como que eu faço para ganhar dinheiro nessa recuperação da crise? Calma, passo a passo a gente vai chegar lá, tu vai ver que tudo isso se encaixa agora. O que acontece? Como que eu identifico com mais detalhes todos esses atributos aqui, Vinícius? Vamos lá, vou te recomendar, live005 no meu canal no YouTube. Se tu assistir lá, digita no YouTube live005 Vinícius Marinho. Se tu digitar isso no YouTube, tu vai chegar em uma live onde eu explico cada indicador que eu analiso em relação a preço, em relação a rentabilidade, em relação a endividamento. Então eu mostro o exato passo a passo ali. Certo? Então tu pode assistir essa live depois que terminar esse vídeo aqui para tu conseguir ter mais clareza sobre isso tudo. Aqui eu estou passando rápido porque eu quero seguir uma linha de raciocínio e te passar logo a estratégia para tu conseguir lucrar até três vezes mais na recuperação dessa crise. Beleza, sabendo disso, quando eu analiso preço, rentabilidade e endividamento e aí à medida que as ações vão se valorizando, a gente já estava com a bolsa em alta há mais de quatro anos, o que acontece? Automaticamente a gente vai migrando automaticamente, deixa eu colocar um número aqui, à medida que a bolsa sobe, automaticamente a gente vai migrando nossos investimentos para small caps. Vinícius, o que é isso? O que são small caps? Vamos lá, deixa eu te explicar. Existem dois tipos de ações principais, existem mais ramificações disso, mas existem dois tipos principais, as large caps e as small caps, tem gente que fala sobre micro caps, nano caps e assim por diante, mas eu divido em duas categorias, large caps, empresas grandes e small caps, empresas pequenas. Basicamente, o que é? Small e large, empresa grande e pequena, pequena e grande na verdade, e caps se refere à capitalização de mercado, o que é isso? Capitalização de mercado, é valor de mercado, ou seja, o quanto vale aquela empresa, qual o valor que somando todas as ações que ela tem disponível na bolsa, multiplicando pelo preço das ações, qual o valor que dá isso? E aí, basicamente, as large caps são ações, empresas que têm um valor de mercado maior que dois bilhões de dólares, e small caps menor que dois bilhões de dólares. Então, hoje, com um dólar a mais de cinco reais, as small caps vão ser empresas, ações, que têm o valor de mercado inferior a onze bilhões de reais, aproximadamente. Essa é uma divisão, isso aqui não é uma normatização, não tem uma lei que diz assim, isso aqui, os praticantes do mercado, os investidores, eles tratam essa divisão dessa maneira. Tem ainda as mid caps aqui no meio, e aí as mid caps são as maiores de dois bilhões e as large caps maiores de dez bilhões, mas eu prefiro dividir assim, fica mais fácil, senão a gente fica categorizando muita coisa e não extrai resultado disso. O meu foco não está no conceito, meu foco está no resultado. E é a partir disso que eu quero te explicar. O que acontece? Naturalmente, essas large caps são as ações de empresas que a gente está mais acostumado a ver por aí, são empresas maiores, vamos pensar em empresas maiores, Petrobras, Vale, Ambev, Bradesco, Lojas Renner e assim por diante. São basicamente essas empresas que são maiores. As small caps são empresas menores, muitas vezes que a gente não conhece. Então, SLC Agrícola, a SINC, que ficou famosa nos últimos tempos, o que mais? De empresas pequenas, Vulcabras, que é da Zaleia e assim por diante, essas empresas menores, certo? E aí, o que acontece disso tudo? Automaticamente, quando a gente começa a investir em ações, geralmente a gente prefere essas empresas maiores. Claro que a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar preço, rentabilidade e endividamento. Agora, pensa comigo, faria mais sentido eu investir em uma small cap, uma empresa pequenininha, que é muito mais frágil do que uma empresa com nome, com marca grande no mercado? Seria, faria mais sentido eu fazer o quê? investir em uma large cap ou em uma small cap? Poxa, uma large cap é uma empresa grande, é uma empresa que tem uma marca consolidada, é uma empresa que vende muito mais, por isso ela compra muito mais matéria-prima, ela consegue comprar preços mais baixos. então sempre que eu puder eu vou comprar o quê? Large caps, desde que ela esteja barata, seja rentável e pouco endividada. Só que naturalmente à medida que a bolsa sobe, automaticamente a gente vai migrando para as small caps. Por quê? Porque todo mundo quer investir nas large caps, nas empresas maiores, isso faz com que o preço delas subam e não fique mais atrativo investir nelas. E aí, a gente vai conseguir encontrar somente small caps com essas características de ação barata, rentável e pouco endividada. E como a bolsa já estava subindo há mais de quatro anos aqui no Brasil, pode ser que hoje tu esteja muito mais exposto a small caps, opa, deu uma falha aqui, a small caps do que a large caps, ou seja, a ações de empresas menores do que de empresas maiores. E as small caps, elas no longo prazo, eu tenho até uma live, a live número 48. Se tu digitar no YouTube isso aqui tu vai encontrar, que é como lucrar até dez vezes mais investindo em ações no longo prazo. Essa live aqui, 048, se tu digitar isso aqui no YouTube tu vai encontrar ela. Que se trata da explicação total sobre investimento em small caps. Eu explico como se expor, como diversificar, quais os cuidados especiais para investir nesse tipo de ação, porque efetivamente no longo prazo, esse tipo de ação aqui é o tipo de ação que mais se valoriza. Por quê? Porque são ações esquecidas pela maioria dos investidores, pela maioria dos fundos de investimento, pela maioria dos analistas. E por que elas são esquecidas? Pensa bem, quando eu estou falando de small caps, estou falando de empresas pequenas. Agora, digamos que um fundo de ação, um fundo de ações, ele tenha 10 bilhões de reais para investir. Tem 10 bilhões de reais no fundo, então eu vou colocar aqui. Um fundo tem 10 bilhões de reais para investir. Aí tem uma small cap que o preço, o valor de mercado dela é de um bilhão. E aí esse fundo, ele tem uma política que ele investe 5% do dinheiro do fundo em cada ação. Nesse caso, se ele fosse querer investir nessa small cap, ele teria que comprar o quê? Quanto que é 5% de 10 bilhões? 500 milhões. Ele teria que investir nessa small cap. Só que isso é impossível, senão ele teria que comprar metade da empresa. Se ele largasse uma ordem de compra lá das ações de 500 milhões em uma empresa que vale 1 bilhão, poxa, o preço da ação ia disparar absurdamente e ele ia acabar comprando caro no fim das contas. Então, muitas vezes, os fundos de ações, muitas vezes, até os fundos multimercados, eles não investem em small caps. Eles investem somente em large caps, nessas empresas maiores. E aí essas ações ficam esquecidas. Só que à medida que a bolsa vai subindo, essas empresas começam a ficar caras demais. E aí, automaticamente, as pessoas começam a olhar mais para as small caps. E as small caps, nesses cenários, os investidores, pessoas físicas, nós, muita gente já investiu nessas small caps, fundos de ações menores, fundos multimercados menores, já investiram nessas small caps e agora elas têm um valor de mercado maior. Aí os fundos de investimento começam a olhar para elas e elas acabam se valorizando mais. Então, no longo prazo, investimento em small caps, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, inclusive Estados Unidos, é o tipo de ação que mais se valoriza no longo prazo. Só que, entretanto, contudo, todavia, o que acontece? No início, na recuperação, depois de uma crise, esse tipo de ação aqui, small caps, não é o tipo de ação que mais se valoriza. É o tipo de ação que fica, muitas vezes, parada. Ou seja, durante o crescimento, durante a alta da Bolsa, esse aqui, no longo prazo, esse tipo de ação é a que mais se valoriza. Agora, na retomada, logo depois que acaba uma crise econômica, que acaba uma crise na Bolsa de Valores, que as ações param de cair, começam a subir, esse tipo de ação fica muito para trás. E é bastante provável que tu esteja exposto ou exposta a esse tipo de ação no momento atual. Só que daqui, relembro, daqui a algum tempo essa crise vai passar. Daqui a algum tempo que a gente não sabe quanto tempo é, as ações vão voltar a subir. E quando as ações voltarem a subir, as small caps não serão as que vão se aproveitar melhor dessas altas. Existem alguns tipos de ações que tendem a se rentabilizar até três vezes mais que as small caps. E é isso aqui que eu quero ter dar clareza hoje. A gente passou por tudo isso para eu ter dar clareza sobre a situação e te mostrar agora o passo a passo. Qual a sequência? Historicamente falando, em todas as crises, depois de todas as crises, existe uma ordem, existe uma sequência do tipo de ação que mais se valorizou na retomada. Depois, no longo prazo, esse tipo de ação é o que mais vai se valorizar. Mas para tu já pegar tração na recuperada, na recuperação dessa crise econômica, tem outros tipos de ações melhores para tu investir e é isso que eu quero te mostrar agora. Então, qual é, item 4 de hoje, qual é a sequência de valorização ação das ações após os momentos de crise? Vamos lá. Primeiro, o primeiro tipo de ação que mais se valoriza são as ações mais líquidas. Depois, são as ações de qualidade, as ações quality que a gente chama. E depois, vem as small caps. Então, logo depois de um momento de crise, as ações mais líquidas. O que é uma ação mais líquida? Que possuem mais liquidez. ou seja, tem mais gente comprando e vendendo. Geralmente, essas ações são quais? São as ações as mais large caps, são as maiores, na verdade, são ações com maiores valores de mercado. As empresas maiores, aqui a gente pode listar, por exemplo, Petrobras, a gente pode listar Vale, pode listar Ambev, pode listar Bradesco, esse é o código do Bradesco, e assim por diante. São das empresas maiores. Essas empresas mais líquidas, por que elas sobem primeiro? Elas dão esse sprint, logo quando a Bolsa volta a subir, elas são as que mais se valorizam. Porque, pensa, mais ou menos 45%, está sempre entre 40% e 60%, mais ou menos 45% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores hoje, é do investidor estrangeiro. E aí, como que o investidor estrangeiro, ele começa a investir no país? Hoje a gente está vendo o dólar disparando, porque o investidor estrangeiro está fugindo. só que quando ficar cada vez mais baixo e a crise começar a passar, o investidor estrangeiro volta para cá. Isso vai fazer o dólar ter uma queda, certo? E ele vai investir onde? Nas empresas pequenininhas que estão frágeis e ainda sentem os impactos da crise? Ou nas empresas que têm os maiores valores de mercado, nas maiores empresas do país? Poxa, ele vai nas mais certas, porque ele está arriscando o dinheiro investindo em ações num país que está recém começando a se recuperar de uma crise. Então, basicamente, a atenção dos investidores vem para esse tipo de empresa, para esse tipo de ação. Por isso, elas são as que mais sobem logo no início, depois que passa a crise. Ou seja, quando a bolsa deixa de cair e começa a subir. Depois eu vou te mostrar no gráfico, te comprovar no gráfico que é assim que acontece. E aí, depois dessas ações mais líquidas, as que sobem depois disso são as ações de qualidade. Basicamente, o que são as ações de qualidade? São as ações, são as maiores marcas de cada setor. Basicamente, eu vou pegar, por exemplo, aqui eu estou vendo o setor de petróleo, aqui mineração, aqui bebidas, aqui bancos. Ok. Aqui eu vou pegar, por exemplo, outros setores, vários setores. Se eu for pegar, por exemplo, o setor de vestuário, eu vou encontrar aqui lojas Renner. Nada disso é uma recomendação de investimento, tá gente? Estou te dando clareza, te ensinando o conceito para tu tomar suas decisões e aplicar na prática. Então aqui vai ter, por exemplo, lojas Renner no setor de vestuário, vai ter a localiza no setor de locação de carros, vai ter outras empresas de vários outros setores, certo? Vão ser aquelas maiores marcas, aqui tem a maior participação de mercado do seu próprio mercado, certo? Aqui vai ter M. Dias Branco para o caso de alimentos, aí vai ter outros vários setores, supermercados, vai ter o setor de educação, cada um com as suas empresas, aquelas maiores marcas de cada setor, aquelas empresas de qualidade, que elas se provaram no tempo como marcas fortes de empresas que elas conseguem superar todos os momentos de crise, por exemplo, lojas Renner, uma empresa que continuou faturando alto durante a última crise que a gente teve no Brasil, de 2014, principalmente a 2016, então empresas resilientes, que tem um maior foco em qualidade, certo? E aí, existem depois as small caps, essas small caps é o que eu acabei de te explicar, que são ações de empresas menores, na verdade, são empresas menores, ações são small caps, é esse tipo de ação que se valoriza depois que as ações mais líquidas e as ações de mais qualidade já estão mais caras, por quê? Porque para eu respeitar o meu método de análise de ações, basicamente, eu não quero pagar caro por uma ação, só que como todo mundo já vai estar investindo nas ações líquidas e nas ações de qualidade, os investidores acabam migrando para as small caps, por isso, depois das quedas nos momentos de recuperação as ações que mais se valorizam, em primeiro lugar são as ações mais líquidas, em segundo lugar são as ações de maior qualidade, em terceiro lugar, aí sim, lá depois de um bom tempo que eu vou te mostrar no gráfico agora, as small caps começam a subir muito mais e no longo prazo a gente consegue perceber que elas são as que mais se valorizam, mas se eu tiver uma postura de primeiro eu focar nessas ações para depois focar nessas, eu consigo rentabilizar ainda mais o meu dinheiro do que se eu focar somente em small caps. Agora, na prática, será que isso se comprova? Vamos para o gráfico para eu te mostrar. O que a gente está vendo aqui? Nesse gráfico, a gente consegue ver na linha azul a ação do Bradesco com o código BBDC4, certo? Nessa linha azul. A gente consegue ver o quanto ela vem subindo desde o início de 2016, quando interrompeu o ciclo de queda das ações, a nossa crise, lá que terminou no início de 2016 e as ações voltaram a subir. E aí eu peguei esse gráfico até 2020, um pouco antes de começarem as grandes quedas da bolsa, tá? Então a gente consegue perceber aqui que de 2016 até 2020 essa foi a alta das ações do Bradesco. Isso aqui é um tipo de ação de qual tipo? Líquida, é uma ação muito líquida, certo? Então a primeira categoria lá. E aí, agora eu vou te mostrar uma outra ação, a ação da Localiza. A Localiza ela é uma ação do tipo quality, o tipo de qualidade. Então o que que tu consegue perceber já logo de cara? Parece que não é tanta diferença, mas olha só, logo em, lá em maio, o que que a gente consegue, antes abril, a gente consegue ver que a ação do Bradesco, que é mais líquida, teve uma alta de 61%, enquanto a ação da Localiza estava tendo uma alta só de 36%, aproximadamente, quase metade da valorização. Se a gente avança mais lá em 2017, a gente consegue perceber aqui, janeiro de 2017, uma alta para as ações líquidas, uma representação é o Bradesco, de 108%, enquanto a Localiza estava se rentabilizando 60%, praticamente rendendo dobro as líquidas aqui. Só que chegou um período de tempo em que, o que aconteceu? Lembra, no início, primeiro as líquidas sobem mais, depois as ações de qualidade começam a subir mais. e o que a gente vê com as ações da Localiza a partir de julho, um ano e meio depois que começou essa recuperação, essa alta das ações. Ela começou a disparar, a subir muito mais do que uma ação de liquidez, uma ação com maior liquidez. As ações de qualidade começam a subir mais. E agora, eu vou ter que colocar um outro exemplo, apenas uma representação das small caps aqui. Então, qual o aprendizado até aqui? No início, as líquidas sobem mais, nesse caso aqui, até um ano e meio depois. Depois disso, começam as ações de qualidade a despontar. E aí, as small caps, como é que se comportam as small caps? Olha só, as small caps ficam, ficou um ano, dois anos, mais de três anos, ela com uma rentabilidade menor que as ações de qualidade aqui. E ela começou a despontar depois de uns três anos e meio de alta. E aqui sim, teve uma grande valorização. E se as altas continuassem, ia ter provavelmente muito mais valorização pela frente, chegou aí a se valorizar mais de 1.250%. E o que que tu pode perceber? Olha só o comportamento das small caps logo no início da recuperação das ações. Enquanto a ação do Bradesco, que é líquida, estava subindo 65%, a small caps estava zerada, no zero a zero. Se a gente for pegar um tempo mais adiante, o que que a gente consegue ver? Em outubro de 2016, a ação do Bradesco, líquida, subindo 113, a ação da Localiza subindo 76%, e a small caps subindo 55%. Se a gente pega aqui, na troca, quando as ações da qualidade começam a subir mais, poxa, o que que tu percebe aqui? 330% de alta para as ações da Localiza, as small caps ainda para trás, 212 aproximadamente, e as ações do Bradesco ficando para trás em 183,01%. E tu consegue perceber momentos em que essas ações, as mais líquidas, logo no início aqui, se valorizam muito mais do que as ações de qualidade e principalmente muito mais que as small caps. Nesse momento aqui, tu consegue perceber claramente que, por exemplo, a ação líquida, a ação do Bradesco, está subindo 130% aproximadamente, enquanto a small cap está subindo o que? 40 e pouquinhos por cento. Então, se tu continuar nas small caps agora, nessa recuperação das ações, quando vier, quando acabar essa crise e as ações voltarem a subir, se tu continuar nas small caps, a tua valorização é muito provável com base em toda a análise histórica, vai ser muito menor do que se tu investir em ações com mais liquidez, ações mais líquidas e, posteriormente, ações de qualidade e aí sim, posteriormente, as small caps. Mas a gente pode analisar de uma outra maneira, pode ser que tu esteja pensando, poxa, mas isso são ações específicas, então vamos analisar os índices. Como assim índices? Deixa eu arrumar o gráfico aqui para ti. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, certo? Serve como um termômetro para medir a rentabilidade, a valorização ou desvalorização das ações brasileiras. E a maior parte desse índice aqui, esse índice é composto pelas ações com maior valor de mercado, as maiores ações e as ações que justamente têm mais liquidez, maior volume da negociação. Então, isso aqui é uma excelente representação, esse índice das ações mais líquidas. Só que também existe o índice de small caps, o índice de empresas menores, ações de empresas menores. E a gente pode colocar no gráfico aqui para comparar eles. O que a gente consegue perceber aqui? De 2016 até 2020, esse é o mesmo gráfico. A gente consegue perceber? Poxa, vou lá, em abril de 2016, eu percebo que as ações mais líquidas estão subindo 40%, enquanto isso as small caps estão subindo pouco mais de 20%. Se eu for mais adiante, eu percebo que aqui nesse ponto o índice Bovespa, as ações mais líquidas, subindo 65% e as small caps subindo 44%, ficando para trás logo no início. E aqui a gente vê as small caps passarem um pouquinho, depois ficou nesse embrulho. Lá, depois de três anos e meio que começou a alta, aí as small caps começam a despontar. Então aqui claramente a gente vê que na maior parte do tempo as ações mais líquidas se rentabilizam mais do que as small caps no início, na recuperação, nos momentos de queda das ações. Depois sim, elas performam muito bem. Ou seja, dessa maneira você consegue investir em empresas maiores, empresas mais consolidadas com menor risco de vir a falir, porque elas têm uma estrutura muito melhor, uma estrutura maior, marcas mais fortes e ainda assim consegue uma maior rentabilidade nos momentos de recuperação da bolsa de valores. Certo? Eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Você conseguiu entender como se posicionar melhor no investimento em ações para conseguir dobrar ou até triplicar o teu lucro com a recuperação das crises? Comenta, deixa nos comentários aqui embaixo, eu quero saber se realmente esse conteúdo te ajudou de verdade. Porque essa migração, entender como fazer essa migração na carteira de ações é essencial para tu conseguir duplicar ou até triplicar a tua rentabilidade nas ações. E se tu realmente curtiu esse vídeo, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, de gostei, de like, clica nele, clica nesse botão, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e elas acabam distribuindo esse conteúdo para muito mais pessoas. Assim tu vai ajudar tanto a minha a eu espalhar a minha mensagem quanto a outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo. E eu quero te dar um lembrete muito rápido, muito pontual e muito importante. Tudo que eu te mostrei aqui durante esse vídeo vai ser aprofundado, abordado com muito mais detalhes na semana do lucro certo. Lá eu vou te mostrar o que não fazer, o que fazer, qual o passo a passo e todo o caminho, a trilha, para tu conseguir selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Certo? Para tu te inscrever para esse evento online e gratuito que rola do dia 23 ao dia 29 de março, essa data limitada, o que tu precisa fazer? Se tu estiver assistindo pelo YouTube, tem um link aqui no box da descrição desse vídeo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá um link do meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius. É só clicar nesse link que tu vai cair em uma página lá, tu vai inserir teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Se eu fosse tu, eu não perderia esse evento por nada no mundo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso 19º episódio do quadro Mão na Massa. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.